Tá a mão na grana em 2024 em canal Dark, porque o segredo agora é a pesquisa de mercado, meus queridos. Vamos sair da fila e da bolha. Quem for meu mentorado vai ter acesso a esses nichos desse canal Dark que eu monetizei com 5 vídeos. Pessoal, postando 2 vídeos por semana. Eu vou provar ainda para os amigos alguns canais, eu até vou mostrar depois de graça para os amigos aqui. E quem for meu aluno, eu vou mostrar também esses canais lá no grupo de alunos, quando eu criar o grupo de alunos. A prioridade agora, meus queridos, até agradeço de antemão a compreensão dos amigos, é os meus mentorados. Somente os mentorados agora que eu estou mostrando esses canais Dark, pessoal. Inclusive nichos que eu não mostro aqui no meu canal do YouTube. Monetizei com 5 vídeos, depois eu vou tirar o print do RPM do canal Dark para vocês verem. É porque eu recebi a carta hoje, a notificação por e-mail do YouTube que foi aprovada a monetização. Eu enviei ontem para análise. Hoje eu já recebi a notícia, hoje pela manhã. Estou compartilhando de antemão com os amigos aqui. Depois eu vou ver como é que vai estar o RPM e vou mostrar para os amigos aqui. Porque leva uns 2, 3 dias para atualizar lá no Analytics do YouTube. Mas com certeza vai ser um RPM muito mais de 2, 3 dólares, pessoal. Impressionante! E olha só, meus queridos, eu não respondi todo mundo que quer fazer a mentoria comigo ainda pelo preço promocional ainda hoje. Corre, meus queridos. Definitivamente é o último dia. E amanhã eu não fecho mais nenhuma mentoria. Eu vou começar a entrevistar agora os mentorados faturando 20, 30 mil por mês. Rater vai morder a língua. Vai morder, pessoal. Porque eu vou começar a mostrar resultado agora só com as entrevistas. Eu vou bater o recorde de entrevistados esse ano de canal Dark. E eu não preciso provar para os haters aqui quais os meus canais Darks que eu tenho monetizado. Eu só vou mostrar para pessoas compromissadas. Porque eu não quero que ninguém estrague o mercado de canal Dark. Porque esse ano nós vamos fazer diferente. O pessoal tem estragado o mercado de marketing digital. Mas a gente não vai deixar estragar o mercado de canal Dark. Ninguém vai sair copiando todo mundo aqui de graça, de qualquer jeito. Nós vamos fazer um trabalho sério. Esse ano nós vamos virar a nossa chave. Pessoal, nós vamos para o topo juntos. O sucesso dos amigos, dos meus mentorados, dos meus alunos. O teu sucesso, meu irmão e minha irmã, é o meu sucesso. Eu estou falando, meus queridos, o segredo agora é outro. Urra! Pessoal, é bom demais saber que a gente pode viver de graça hoje no orgânico aqui do YouTube, pessoal. É a única plataforma que te dá essa condição. Não existe outro. Não existe, pessoal. Não existe outra plataforma. Me desculpa. Mas hoje o melhor emprego do mundo, do mundo, é viver do YouTube, de canal Dark, em qualquer lugar do mundo. Tu pode viver uma vida com liberdade financeira e geográfica. Urra! Vamos para o topo, meus queridos. Olha só. Fica aí com alguns nichos em alta em 2024, para quem não assistiu, tá? Olha só, pessoal. São nichos em alta com RPM em alta se tu escolher um bom país com economia alta através do PIB. Para quem não está sabendo, essa aula da pesquisa de mercado já está lá dentro do meu treinamento, tá? As configurações para idiomas de canal Dark também. Eu atualizei essas aulas. Eu poderia muito bem, só com essas novas aulas dentro do meu treinamento, o viver de monetização, cobrar R$ 497 e sairia barato. Porque ninguém está mostrando isso lá dentro do meu treinamento, tá? O que eu estou mostrando sobre pesquisa de mercado avançada, porque o segredo agora é outro. Eu duvido que alguém te mostrou isso, o que eu estou mostrando dentro do meu treinamento. Por esse valor, meus queridos, eu quero ajudar o maior número de amigos agora. Corre que está com preço promocional. Eu vou subir amanhã. Vou pegar todo mundo de surpresa, hein? Vai passar para mais de R$ 147,00. Eu estou falando. Eu estou falando, meus queridos. Já era. Urra! O segredo agora é outro. A mentoria, pessoal, eu vou mostrar canais Darks que eu não mostro aqui, tá? Esses aqui eu vou mostrar de graça para todo mundo, tá bom? Mas na mentoria ali é uma outra pegada, é um outro acompanhamento, porque eu vou estar abrindo meu treinamento. No final do ano vai ser uma outra pegada, vai ser um treinamento onde eu vou abrir para afiliação, talvez, tá? Eu não sei. Mas eu preciso coletar o maior número de depoimentos de mentorados agora. Já na outra semana vai vir uma enxurrada de depoimentos de mentorados. Inacreditável. Pessoas monetizando o canal Darks com um, dois, três vídeos. Amigos aqui, meus, mentorados e mentoradas, tá? Gratidão. Eu fico muito feliz de saber que eu estou contribuindo para o sucesso de muitos amigos e amigas, tá? Não tem preço que pague isso, tá bom, pessoal? Mais informações aqui embaixo, tá? Vamos então para o próximo vídeo. Olha só, mas depois do próximo vídeo, não. Vamos para a tela do Número Notch para mostrar os 10 canais Darks hoje. Para sair da bolha, monetizar, porque no YouTube nada se cria, tudo se copia, né? Aqui a gente tem que modelar esses canais, modelar e fazer como eles estão fazendo na cara dura para outros países aí, tá? Só um pouquinho. Pera aí, depois do Café Dark eu já mostro os canais Darks para os amigos. Só um pouquinho. Então, meus queridos, olha só. Está aparecendo o primeiro canal Dark para os amigos aí. E eu até anotei aqui para não esquecer. São 10 canais Darks. É a primeira parte, tá? É o canal Bem Old Grace, tá? Pessoal, olha só. Não sei se eu falei correto o nome do canal. Vocês estão vendo que é um canal de mensagens de Deus e orações. Esse é um canal dos Estados Unidos, tá? Pessoal, esse canal fatura mais de R$ 25 mil por mês. Não precisa aparecer. Pessoal, é só modelar. Pode copiar na cara dura o conteúdo desses canais que eu já provei. Canais aqui do Brasil monetizados. Pegando conteúdo desses canais lá na gringa. Canais lá da Europa pegando conteúdo de canais nos Estados Unidos. Porque tudo começa nos Estados Unidos, né? Depois espalha para o mundo todo. Essa que é a verdade, né? E é um tipo de canal Dark que não dá direitos autorais. Não é plágio. Tu pode pegar ali a mensagem, tá? Reescrever ela com outras palavras. Não tem problema nenhum. Ou pegar na cara dura. Modelar ali a thumbnail. Modelar tudo. Fazer igual, tá? Escolhe um país. Pesquisa. Assista o vídeo anterior a esse, tá? Onde eu ensino como que tu vai pesquisar. Pra ver se o canal Dark, ele não tá estagnado naquele país. Se tem muito conteúdo já na fila, tá? Assista o outro vídeo anterior pra te poder criar esses canais em outros países. E monetizar rápido. Esse seria o primeiro canal Dark. Mensagens de Deus e oração que tá em alta. E é conteúdo, pessoal. Atemporal. Esses canais todos que eu vou mostrar aqui, pessoal. Não é canal que vai fazer sucesso só daqui a um tempo. Daqui a dois, três anos. Não. São canais Darks que é atemporais. A vida toda vai ter pessoas consumindo esse tipo de canal de conteúdo desses canais Darks, tá? Porque são pessoas que estão ali pegando conteúdo diariamente. Estão consumindo esse tipo de conteúdo. Mensagem de Deus é um. Todo dia vai ter as pessoas procurando ali, né? Uma mensagem de Deus pra vida delas, tá? Então isso é um canal atemporal. Só tem que criar e modelar um canal desse aí, tá? O segundo canal que eu quero mostrar pros amigos aqui. Eu acho que eu nunca mostrei esse canal Dark. Mas os três últimos, sim. Eu sei que eu nunca mostrei, tá? Os três últimos canais que eu vou mostrar aqui. Esse segundo que tá aparecendo pros amigos aí é o canal Fascinating Live Stories, tá? Histórias fascinantes, tá, pessoal? Da vida de alguém, tá? É um canal que conta relatos e histórias de pessoas. Geralmente são histórias reais, tá, pessoal? E aí tu vai me perguntar, Jonathan, mas da onde que eles pegam essas histórias reais? É muito difícil, eu não tô conseguindo achar. Todos esses canais de histórias hoje, a maioria, mais de 90% deles, eles pegam de um site chamado Reddit.com, tá? Inclusive tem um aplicativo aí, Reddit.com. Olha só, tá aparecendo aí. Pesquisa aqui no YouTube, tem o canal do Reddit aqui no YouTube, é um site americano, tá? O Reddit. E lá é um site onde tem comunidades de vários tópicos de pessoas contando histórias e relatos da vida dela, compartilhando a história da vida dela com outras pessoas, para poder tirar uma dúvida, pedir uma ajuda, tá? Só que são pessoas, pessoal, que não se identificam. Elas entram dentro dessas comunidades do Reddit.com, tá? E elas se identificam como um pseudônimo, uma pessoa ali anônima que a gente não sabe quem é, tá? Por isso que tu não tem problema com direitos autorais no YouTube e com a privacidade da pessoa, né? Com direito de imagem, tá? Por isso que os canais monetizam rápido e o YouTube sabe disso. As pessoas, elas não se identificam, tá? O objetivo é tu passar a história, o relato da vida da pessoa, para ajudar outras pessoas a se identificar com aquela história da pessoa e um ajudar o outro, tá? Então, é um baita do nicho infinito. No Reddit é uma história atrás da outra, sem parar. São milhões de comunidades, milhões de histórias que tu pode estar fazendo e criando aí com esse tipo de canal, de canal dark aí, tá? O canal de histórias, tá? E relatos. Vai lá no Reddit.com, passei o site para os amigos aí, tá? De onde é que eles pegam essas histórias. Não precisa nem pegar aqui do YouTube esse tipo de conteúdo, tu não precisa reescrever. Vai direto no Reddit.com, tá bom? Pessoal, o oitavo canal que está aparecendo para os amigos aí, o canal Facilim TV, que é um canal lá dos Estados Unidos que fala sobre espiritualidade no geral. Sinais, mente e corpo. Vocês estão vendo aí. Só pelas thumbnails, vocês estão vendo aí, tá? Esses últimos três canais que eu vou mostrar aqui agora, eu nunca mostrei. Esse, inclusive, é raro, tá? Eu estou mostrando agora para os amigos aqui, até para quem já me acompanha mais tempo aqui no canal, eu nunca mostrei, tá bom? Esse tipo de canal dark está bombando muito lá nos Estados Unidos e no mundo todo. Tu pode criar um canal desse, por exemplo, para o Japão e monetizar e bombar e viver muito rápido de canal dark, tá? Canal de espiritualidade. Copia na cara dura. Só traduz para o idioma, entendeu? Ah, eu vou criar para a Europa, para a Itália, para um canal desse. Vou criar um canal desse para a Austrália, para a Nova Zelândia, que tem um CPM de RPMs mais alto do mundo. É só traduzir para o inglês da Austrália, inglês do Canadá, pronto e acabou. E modelar, copiar ali também, tudo na cara dura, tá, pessoal? É simples assim. Só que as pessoas estão na bolha. Está todo mundo fazendo do mesmo. Eu estou mostrando canais darks aqui, que eu nem... Aqui, ó, nem não tinha mostrado esse canal ainda para ninguém, tá? O nono canal dark e... Não, esse aqui, pessoal, eu acho que eu já mostrei sim, tá? Perdão. Mas o último não. O último que eu vou mostrar aqui, o décimo não. Mas esse aqui eu já mostrei recentemente. É o canal Universalismo, tá? Canal dark de lei da atração, dinheiro e prosperidade. Inclusive, esse canal Universalismo, pessoal, ele é cópia, tá? Ele copia na cara dura há 3, 4 anos o canal... Esse aqui está aparecendo para os amigos aí, o Infinity Possibles, tá? O Infinity Possibles dos Estados Unidos. Ele copia esse canal na cara dura já há 3 anos. O canal está monetizado e fatura mais de 10 mil reais por mês. Só pegando conteúdo de graça lá dos Estados Unidos e modelando aqui para o Brasil, tá bom? Eu faria um canal desse lá para a Europa, para a Austrália, para o Canadá, Nova Zelândia, por causa do RPM e o CBM, que é muito mais alto, tá? Mas pesquisa para ver se não está saturado. Assista o meu último vídeo antes desse aqui, anterior, tá? Onde eu ensino essa técnica para te pesquisar, para ver se o canal não está saturado, se não está estagnado e não tem muito conteúdo na fila ali nos países. Como que eu faço isso? Uma das técnicas para a gente poder descobrir, né? O décimo canal Dark, que está aparecendo para os amigos, que é inédito, eu nunca mostrei para os amigos aqui, tá? Está aparecendo aí para os amigos, é o canal Eternalize, que é o canal, traduzindo para o português, se chama Eternizado. É um canal Dark, pessoal, olha só, muita gente não conhece esse tipo de canal, estou mostrando aqui ao vivo para os amigos aqui, que eu nunca mostrei, é um canal que fala sobre psicologia, filosofia e imertismo, imertismo, acho que é isso, e espiritualidade no geral.